Sempre era o que eu escolhi música para a vida Foi como chegar a uma rua sem saída A crescer com cada experiência vivida Agarro cada chance que me é concedida Fui uma seleta, hoje em dia estou na corrida Com uma arma, uso a força da batida Contra a preguiça sou o número 1 da fila Porque arte é fazer e saber dizer Siga, este é um ofício, não se aprende Nos livros aprendes, em noites cabelicas Dos copos com os teus amigos Como na descontra, no tema não testigos Vais ter tempo a estar na montra Primeiro a encontrar os caminhos certos Não é fácil e direto Nem só saberes rimar e achar que és o mais esperto Vai com calma, o futuro é sempre incerto Se queres ser aqui, mantém-te humilde e atento Nunca soube o caminho certo a seguir Fui escolhido, não dá para fugir Não, não dá, não dá para fugir Podes dizer o que eu quero ser Nunca soube o caminho certo a seguir Fui escolhido, não dá para fugir Não, não dá, não dá para fugir Onde eu estiver Música Música